Oi gente, eu sou o Bruno e estou aqui para dar algumas dicas de sobrevivência para você que está chegando na UFSM. No primeiro episódio dessa série eu falei sobre o que você encontra no campo sede da UFSM em Camobi. No segundo eu falei sobre a carteirinha do RU e hoje eu vou falar sobre como você faz para conseguir a carteirinha do estudante e a carteirinha da ATU. Então vamos começar com a carteirinha do estudante. Ela serve para você receber meia entrada em atividades culturais e descontos em outros eventos. Ah, e sim, ela é realmente muito importante nesse momento de crise econômica. Para solicitá-la você precisa ir até alguma das secretarias do DCE e levar consigo a identidade, um comprovante e matrícula, uma foto 3x4 e R$25. Pronto, em poucas semanas você vai ter essa carteirinha em mãos. Agora vamos falar sobre a carteirinha da ATU. É com ela que você garante seu desconto na passagem de ônibus. Para solicitá-la você precisa fazer um pré-cadastro no site atu.com.br barra sim e depois disso ir até alguma das agências da ATU. Nesse dia você deve levar com você o pré-cadastro impresso e uma cópia dos seguintes documentos. Comprovante de matrícula, CPF, identidade ou certidão de nascimento e comprovante de residência. Ah, e pode acontecer também do comprovante de residência não estar no seu nome ou no nome dos seus pais responsáveis. Se isso ocorrer, uma cópia de identidade e declaração do proprietário do imóvel em que você mora deve ser anexada em documento comprobatório, como por exemplo, contrato de locação. É fundamental que você compareça à agência da ATU para fazer a carteirinha. Lá você vai ter que tirar uma foto e é um momento bem trágico de dicas de passagem. Mas você vai superar. Eu superei a minha, por exemplo. Esse foi mais um episódio da série Dicas de Sobrevivência para Calouros e Calouras da UFSM. Para mais informações, baixe o guia completo no site ufsm.br. Eu espero ter te ajudado com as dicas. Até a próxima! Eu superei a minha... Ai, cadê a carteirinha? A carteirinha sumiu! Foi lá embaixo, eu tenho que... Ai, socorro! Tá bom. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto